Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Música Fé, eu sou o Antenor. Hoje eu vou falar de um produto de áudio voltado para o público gamer de plantão, essa belezinha aqui, o FOSE Audio K5 Pro Mini. Para quem não conhece a marca, a FOSE é uma fabricante chinesa de equipamentos de áudio bem voltada para o mercado de baixo custo e o portfólio deles tem de todo tipo de DACs, amplificadores, dos portáteis ao sistema de mesa, tudo naquele precinho camarada. E o K5 aqui é um DAC e amplificador para fones de ouvido que costuma custar entre 50 e 70 dólares e tem essa particularidade de ser voltado ao público gamer. Isso porque ele oferece compatibilidade com PC, Mac, diversos videogames, smartphones e tem três opções de entradas diferentes, a tradicional USB-C, a coaxial e a ótica. Além disso, ele traz entrada para microfone que a maioria dos sisteminhos voltados para audiófilos completamente ignora, o que é muito legal. Ele também tem equalizadores analógicos embutidos aqui na frente e dá para mexer amplamente nos graves e agudos dele, nesses nobezinhos aqui da frente. A FOSE afirma que ele entrega até 1W de potência em 16 ohms, mas logo logo a gente vai ver se isso é verdade. O K5 Pro Mini vem nessa caixinha aqui, relativamente simples, não tem nada demais nela. E aqui eu vou mostrar para vocês os acessórios, vou pôr ela aqui de lado. Eu achei maneiro que ele já vem com um cabo óptico Toslink, então caso você use esse tipo de entrada, você não vai precisar comprar um. E vem com esse cabo USB aqui, maneiro que é conversível em USB-C para USB-C ou USB-A para USB-C. Bem legal, manualzinho e tal. E o FOSE aqui, como vocês podem ver, é bem pequenininho e o chassi dele é super sólido. Ele é relativamente pesadinho pelo tamanho, você vê que é um alumínio bem sólido mesmo, é um troço que parece que vai durar muito bem. Você vê que as chapas dele são relativamente grossas, então pôr, muito bem feito, bem robusto. E aqui atrás vocês podem ver, ele tem as entradas aqui, entrada digital USB, entrada digital ótica e uma coaxial e a saída que é somente uma RCA. Aqui na frente a gente tem a saída para fones de ouvido e uma entrada para microfone, quer dizer, já que ele tem como alvo o público gamer, o público gamer normalmente usa microfone nos seus headsets. E aqui a gente tem um ajuste para graves, para agudos e o ajuste de volume, que também é um botão, é tipo um knob multifuncional. Ele também vem com esse cabinho aqui que você consegue converter esses dois plugs aqui em um só, do tipo TRRS, tá? Então se você tem aquele fone, tipo, sei lá, aqueles KZ que vem com microfone integrado, você vai plugar nesse adaptador aqui e ligar um na saída de áudio e o outro na entrada de microfone. Vou mostrar rapidamente para vocês o funcionamento dele, tá? Ele se energiza com uma entrada USB, independente do que você vai usar, que você vai usar a óptica ou a coaxial, você tem que energizá-lo pelo USB. E uma vez ligado aqui a energia, você segura esse botãozinho, ele vai acender esse LED que indica que ligou. Ele sempre liga via USB, tá? Então ele vai sempre estar conectado no USB quando você ligar. E apertando esse botão multifuncional, você seleciona a ótica ou a coaxial. Então ele serve basicamente para ligar e selecionar as entradas digitais. E pelo USB, que eu acho que é o jeito que a maior parte das pessoas vai usar, ele é totalmente plug and play, não precisa de driver nem nada. Eu conectei aqui no meu Windows 11 e funcionou muito bem. E se você usa um headset daqueles que tem dois cabinhos, você vai plugar o cabo do microfone aqui e o cabo dos fones de ouvido aqui. Ou se você usa, por exemplo, monitores, caixas de som, você vai ligar as RCA da saída aqui atrás, lá na entrada das suas caixas de som. Então ele é super simples, super intuitivo de usar. Vamos para um pouquinho de papo nerd aqui. É claro que eu fiz minhas medições do K5 no meu laboratório caseiro aqui. Primeiramente, em circuito aberto. Ele chega a 3.6V RMS, sendo que a saída traseira segue o mesmo padrão da saída dianteira, funcionando como um pré-amplificador e chegando a 3.6V. O que pode rachar a entrada de alguns dispositivos que operam na faixa de 2V como entrada de linha. E esses 3.6V RMS que ele atinge em circuito aberto já descarta completamente qualquer hipótese de ele poder chegar a 1W em 16 Ohms. Mas meus testes aqui são sempre feitos em 33 Ohms. E nessa situação ele chegou a 121mW com algum nível considerável de distorção harmônica, bem abaixo dos 500mW que a FOSE afirma, como vocês podem ver aí na tela, nesse teste com sinal de 1kHz. Isso não significa que ele seja ruim, gente, mas eu acho que é desonesto do fabricante afirmar algo tão absurdamente acima da realidade. E ainda que a potência real dele seja bem abaixo do nominal, ele consegue levar uma boa gama de fones sem dificuldade. Entre alguns que os gamers gostam está, por exemplo, o Philips SHP9500, ou o Pichau Atria 852 e até mesmo o Philips Fidelity X2HR. Todos eles ele empurra numa boa. E uma outra medição que eu fiz foi a entrada de microfone dele. Ela não é totalmente flat, ela tem um roll-off grande nos graves, mas, cara, sinceramente, para a voz principalmente faz pouquíssima falta. Então, para o uso que ele se propõe, que é usar headsets gamers, está de boa, como eu vou mostrar para vocês agora. E, gente, agora eu estou gravando o áudio diretamente usando a entrada de microfone aqui do K5, para vocês verem como é que é nesse microfone do Pichau Atria, que eu acho muito bom. E, cara, funciona muito bem, como vocês vão ver aí. O áudio fica claro, a voz fica super inteligível. Então, para a galera gamer, para fazer calls, etc., para participar de reuniões online, funciona muitíssimo bem. E vamos falar do som desse garotinho gamer. E, gente, é muito raro eu pegar um DACA um amplificador desses mais modernos que tenha um som nitidamente colorido. E o K5 Pro aqui é um dos coloridos. Ele tem uma personalidade que, numa primeira escuta, lembra bastante a pegada de amplificadores valvulados com circuito OTL mais tradicionais. E a primeira coisa que se percebe é uma bela atenuada na região grave, principalmente nos subgraves, que ficam recuados, perdem chão mesmo. Comparando lado a lado com o meu sistema de referência, fica bem evidente no ouvido. Porque tem uns instrumentos que perdem um pouco de corpo, e principalmente batidas eletrônicas perdem peso, sabe? Os baixos, assim, ficam meio sem peso. E tudo que for mais grave fica mais mansinho, com menos chão. Outro aspecto é que os médios soam com timbres mais suavizados, como se ele desse uma acalmada, sacou? Ao mesmo tempo, vozes ficam um pouco mais claras, mais inteligíveis. E eu acho que muito em função dessa atenuação na região grave também. Isso não só é audível, como mensurável. E esse primeiro gráfico que eu vou colocar aí na tela é a resposta em frequência pura da saída do K5 Pro. E vocês podem ver que ele tem meio que um pico em 1 kHz, que sobe devagarzinho, com recuo nos graves de cerca de 5 dB e na região aguda de cerca de 2 dB. Isso é mensurável não só na resposta em frequência pura dele, mas também através de fones medidos usando o sinal dele. Como vocês podem ver aí, um fone de baixíssima impedância, como é o celeste gomigo, esse comportamento se repete fielmente. Dá para ver o roll-off dos graves e a atenuação na região aguda, mas sem problemas de descasamento de impedância, felizmente. Eu peguei outro fone aleatório aqui também para testar e checar, e vocês podem ver que por esse outro gráfico aqui, que o mesmo comportamento se repete em relação ao meu sistema de referência. E gente, como vocês viram, ele tem um ajuste de equalização para graves e agudos, que embora seja algo muito legal e intuitivo, para qualquer um ajustar também pode ser a causa de ele não ser tão neutro assim. O lance é que um circuito mais econômico, como esse aqui do Fouse, nem sempre os componentes são de ótima qualidade. Então, às vezes, uma impedância a mais que eles possam estar gerando no circuito pode causar esse colorido no som. Eu estou chutando aqui, mas muito provavelmente isso acontece por isso. E felizmente, essa equalização funciona muito bem. Mexendo direitinho ali, dá para deixá-lo quase neutro, mas claro que precisa medir a saída o tempo todo para chegar nisso. De ouvido só, acho que não rola não. E como vocês podem ver aí nas mesmas edições, o efeito dessa equalização, ele joga até 15 dB para baixo e para cima na região grave, e cerca de 10 dB para baixo e para cima no diferencial da região aguda. Então, dá para brincar bastante com isso, deixar o som mais claro, mais escuro, mais detalhado, mais dinâmico. Funciona muitíssimo bem. Eu acho que pode ser uma bela ferramenta aliada dos gamers, porque se você quer algo mais imersivo, você vai lá e a tocha de grave. Se você quer ouvir mais detalhes e um som mais claro, você dá aquele grau nos agudos e funciona muito bem. Vamos para a nossa conclusão, gente. Mas antes, para um pouquinho, me ajuda no engajamento do YouTube e deixe seu likezão, comenta se você compraria um dispositivo como esse e claro, se inscreve logo caso ainda não seja. E olha, mesmo o K5 tendo uma potência real bem abaixo do declarado pela FOSE e que a sonoridade dele não seja perfeitamente neutra ou objetivista, eu ainda acho que ele é um dispositivo recomendável. Primeiro porque custa muito barato, vocês sabem que tem muito dongle aí, que é bem mais ou menos e custa até mais caro que o K5 e não entrega um conjunto bom como esse. E ele é bem feito pra caramba, super robusto com esse chassi de alumínio bem feito, eu achei também bem bonitinho para deixar na mesa ali. E essa opção de equalização junto com a entrada de microfone vira um conjunto ideal para o seu público-alvo, que é a galera gamer. Eu inclusive testei alguns fones full-size nele, como eu falei, todos soaram muito bem, tipo o Pichal 852 Atra, Philips SHP9500, Cuba Disco, AKG K361 e até o Sivga Luan, que é um pouco mais exigente e todos eles soaram belezinha aqui, sem problemas no K5. Então acho que para fones voltados para gamer, ele realmente atende ao que se propõe, então claro, nesse patamar de preço, mesmo com todos os poréns que eu falei aqui, o FOSE K5 Pro é um dispositivo que sim, eu recomendo, sobretudo para um nicho gamer, porque a possibilidade de usar um headset de forma simples e a equalização analógica fácil de usar podem ser aliados muito úteis. Então é isso gente, essa foi minha visão sobre o FOSE K5 Pro, quem curtiu, deixa o joinha, quem está gostando do meu trabalho, se inscreve aqui embaixo no canal. Forte abraço para vocês, até o próximo vídeo e valeu!